Madrugada fria, uma da manhã Quebrada macabra tá vietnã Cuidado că a marge, ela volta amanhã Madrugada fria, uma da manhã Quebrada macabra tá vietnã Cuidado că a marge, ela volta amanhã Vamo, dá, ô d인 drink! Haha! Chama no grito, vai! Quem tem que levar? Sangue! Quem tem que levar? Sangue! Salô! Ha! 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 Oh! 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 Aham! 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 Tô sério, eu vou segui-lo e você tomar no cú Vou mandar o papo pra tu Que essa hora ele aparece até o Zubumafu Tá ligado, né, tio? O bagulho é muito sério, na Tiana e Kila Orei, soreira, bem de canto Deve ser o irmão do vila Eu só tô zoando, mano Tá ligado, tio, que a ideia é competente Fica de boa, não tô pesando muito Mas hoje eu vim pra entrar na sua mente O bagulho é muito sério, tá ligado? Eu vou te matando Sabe que você já não tá aguentando Não comece logo, já vem de chavando Eu só tô brincando e ainda tô treinando Tá ligado, cara Que o bagulho é muito sério Foda, acompanha esse beat Já acompanha pro cemitério Ataque do Léo, campeão E não responde Energia, cuidão Aê, família Chega junto, deixa morrer não Batalha Porque a batalha não cala E quem feita a gang E o que vocês querem ver Isso, fala alto aí Você, cara, be a girl E o que vocês querem ver Sai, cara Veio cheio de piada boa Já mandou um papo, mano Que você não sabe Aê, eu te pergunto O Delcambé Você é mestre de cerimônia Ou veio fazer show de stand-up Aê, moleque Por isso que você falou de rosa Basilão Por quê? Você falou que ia mandar no meu caixão Aê, mas tá escrito na Bíblia Seu comédia O que cava, uma foca A cairá sobre ela Aê, trouxão Você acelerou E no pique Por isso que aqui Você ainda não persiste Porque você falou acelerado Alguma coisa Mas lembre daquele ditado A pressa gera erro em todas as coisas Aê, tiozão Você não ganha Só apanha Por isso que chame de César Aqui nós te desmonta Aê, parceiro Tu não consegue Eu te ganho aqui No rock'n'roll No trap Até no boom'rap Menor O que tu tá fazendo aqui Esse é roda cultural É lugar de MC Aí, aí Vamos pra votação, pai Vem, vem, vem É o segundo Corre atrás então, Rigão Essa é a chance, pai Chama no terceiro, tio Sog na xixinho Elpa People Those Das Que você quer ler? Sabe? 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 Yoh yoh, yoh yoh, yoh yoh Ó, ó, ó Falou que corre atrás mano mas tá ligado que aqui eu mantenho minha pose Você começou na frente mas você perde a corrida porque sou sem bolt É, parceiro, tá ligado que aqui nós te decola Você não me passa parceiro nem tamo aqui sem porora Porque eu te falo, moleque, que você não manda assim Não é taking air fight, aqui vai nem com três lugar Você ganha de mim, aí tiozão, meu chapa Por isso parceiro que aqui eu não sou mais sorreiro É que eu chapo sua mente trouxa, então me chame de churrasqueiro Aí tiozão, tá ligado mano que aqui eu faço facinho E agora sou espetinho, te vendo espetinho Tá ligado mano, que aqui você é José Roela Ganhou o primeiro parceiro, mas hoje eu te frito na sua panela Caramba hein mano Ei, ei geral Tá ligado, não vou deixar passar, batido, sou verdadeiro Fala que eu não sou MC, vem pra roda com carapa, ganho de açougueiro Mas não só, tá zoando, eu vou dar conta zero, eu deixo te esmalar Você fala que eu consigo acelerar, porém eu consegui demor Só que você não vai chegar lá Tá ligado meu parceiro, bagulho é muito sério E eu tô zoando, eu só tô amassando, eu só tô brincando E sabe que você já não tá dominando O Guagano é muito sério, sabe que na rima tem guiça Você fala até umas dita de açougueiro, mas curte uma linguiça Só tô zoando, bagulho é muito sério, mandando vários raps Tipo a referência que você mandou, sexta na tocha Seu bom pra linguiça no meu camuquilho do Guedes Só tô zoando, bagulho é muito sério, deixa eu te dizer Tá ligado mano, eu vou zingando, mandando uma galera de boa Fazendo um SRA, tu O bagulho é sério, sabe mano, que agora você não adivinha Foda-se, se eu tiver com o Mike, com certeza é focada na sua pinhada O bagulho é sério, na moral Tá ligado mano, só por um é meu gal Tá ligado mano, eu vou zingando, sem engano Só por um galvão, parece uma bola de futebol americano Mas tá ligado mano, o bagulho é muito sério E você vai pro cemitério É muito bagulho, mano, mas que você foda Nós sempre vai ligar o papo a sério É mano, vamos ver o que vai dar essa parada Igão, uma, um, terceiro round O que vocês querem? Sangue! 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 Vem família, vem energia, vem você no round aí, mano Falou de açougueiro, meu piá Sou cabalado best, é facão antigo Pra te torturar, mas aqui, mano Aqui eu vou eficaz, por isso, mano Não te quero, eu sou sagaz Eu já sei que isso é açougueiro aqui na rima Mas aqui não é lugar disso O assunto é logo ali em cima Deixa eu te falar, você tá aqui na disciplina O mic tá falhando, mas aqui é lugar de rima Você está meio desado, você é do inconsciente Acho que você fumou tanto que fumaram sua mente Por isso é que aqui você não ganha, moleque Você tá fazendo feio, conquistado, você apanha Nada apanha, mano, aqui você não ganha Eu que fumo do fininho e sei que fica com a voz estranha O bagulho é sério, tá ligado? Fala de cabra da peste Mas é marreirica, do estilo da leste Eu fico com a voz estranha, tu não assumiu O herói que eu mato, esse bruxa Usando um herói, eu só Mas aqui parceiro, você não é eficaz Mas você vai bater tanto que eu também Fala de taleste que você tá ligado, mano Então senta e chora Bom que você chegou e já tá saindo fora Bagulho é sério, mano, deixa só eu te falar Vim só pra te amassar, aqui você não vai aguentar Mas aqui você vai ser extinto Eu posso sair fora do zão A folhinha vai vir comigo Valeu, trouxa, por isso que você não bota fé Eu vim ganhar, trouxa, eu vim de Santa Fé Nada a ver de Santa Fé, aqui eu não me calo Com a folhinha não, mas acho que você vai sair com os três galos Vim bagulho é sério, eu vou seguindo pra matar O W já apontou, hoje você não vai ganhar Mas aqui você não tem o compreendimento Vai matar na pancada, porque não basta no talento E aí, parceiro, por isso que você apanha Não fiz cara e não reto com o rap Mas pode ir pai, eu vou seguindo na parada Pra quem tem força de vontade e talento não é nada Vim bagulho é sério, eu vou seguindo e já torço Sabe que eu venho trazendo o maior esforço É, mano, terceiro round, bolada Eles queria mais, mas não dá Quem acha que o mais criativo do terceiro round foi o Wigão? Faz barulho Quem acha que o mais criativo do terceiro round foi o Léo També? Faz barulho É, mano, pela galera Higão Jurados Três, dois, um Higão está na grande final Salva de palmas pro Léo També E aí, família Real, hugão Armada Filbro Tempo Tempo mamã 2 3 3 5 4 9 10 11 O que é isso?